As articulações e dificuldades respiratórias identificam-se a tripulação desta aeronave para encaminhamento junto às autoridades sanitárias do Brasil. A partir do 1º de julho, você poderá trocar suas mídias ou viagens para mais de 14 países operadas por essas empresas. Se você ainda não faz parte do programa Smiles, inscreva-se pelo site smiles.com.br e faça parte você também do maior programa de viagem da América Latina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho